Meus amigos e amigas, confiram só, ontem teve uma dinâmica, o Pelé colocou a Deolane como uma provável finalista e puxou uma sardinha pro lado dela. Por mais que tenha algumas coisas que você fale que eu não concordo, acho um pouco pesado, esse é o seu jeito. Creio que essa personalidade possa ser uma coisa realmente muito relevante pra te levar na final. E é mais sobre isso mesmo, acho que você é um oponente muito forte dentro do jogo, assim como a Babi e o André. A Deolane respondeu elogiando o Pelé. Como você disse que já me seguia lá fora, conhecia o Kevin, você tem propriedade pra falar que eu estou sendo aqui, o que as pessoas veem na internet. Que não é nada forçado, porque eu realmente sou isso. Muitas vezes no início eu falava, exagerei no palavrão, não sei o que, e eu ficava com medo, receosa, falei, nossa vai dar ruim, vou ser cancelada. Só que passou um determinado tempo e eu falei, essa sou eu, não adianta eu ficar medindo palavras e depois me arrepender. Como eu percebi que as pessoas sabem que esse é meu jeito e que assim vão me desestabilizar pra eu tomar uma expulsão, eu falei, agora vai ser só com palavras. E eu prefiro magoar do que ser magoada. Enfim, em seguida a Deolane viu que a Babi colocou ela também como finalista, só que aí já foi em um tom de provocação, já rolou aquela treta que eu mostrei pra vocês. Então assistam ao vídeo passado pra vocês entenderem a treta entre Babi e Deolane. Mas fato é, que vamos falar agora de outra história. E essa história do Pelé com a Deolane ainda vai voltar no final desse vídeo, então gravem essa troca de elogios. Bom, aí vocês se lembram que o Pelé falou pra Bia ali se ela conhece uma vitrola, que ela parecia uma vitrola e perguntou, ô, você conhece o que é uma vitrola? Tirando uma onda, né? Isso foi durante o programa Hora do Faro. E no momento ali, a Pétala disse que o Pelé estaria praticando mansplaining. Você sabe o que é mansplaining? É quando um homem quer explicar para a mulher algo que ela já sabe. O Pelé respondeu, ah caraca, você vai jogar essa pra cima de mim? Bom, e aí tava o grupinho, o ar e o fora, e começou uma discussão contra a Pétala. As meninas não concordaram com essa militância errada da Pétala. Só pra frisar, mansplaining significa homem explicando, em inglês, né? Aí se torna bonitinho porque é uma palavra em inglês, né? Que eles se transformaram ali e ficou legal, né? Porque se fosse em português, homem explicando aí não tem graça. E segundo a autora feminista Rebeca Sounit, mansplaining é um termo que significa comentar ou explicar algo a uma mulher de uma maneira condescendente, confiante e muitas vezes imprecisa ou de forma simplista. O que eu entendo aqui é que quando você explica algo que nem você sabe muito bem, mas você tenta ali se impor em cima da mulher, enfim. A Pétala, que na minha opinião, sim, militou errado, tomou uma bronca da Deolane, que é uma pessoa que eu não concordo, mas falou algo correto aqui. Pra mim, mansplaining seria se a Bia estivesse falando de algum relacionamento amoroso e pela interromper-se querendo explicar, pra mim é isso. Aí a Pétala respondeu, não amiga, não é isso não. É quando você está falando de alguma coisa, de algum assunto. Quando é um assunto que ela sabe o que é. Nesse caso, ela não sabia, ele estava subestimando ela. Mas é isso, é quando um homem subestima a mulher. Enfim, a Deolane começou a falar ali, a Moranguinho também, a Bia e todas concordando que a Pétala militou errado. Todas falando ali contra a Pétala. A Pétala meio que enlouqueceu. Meu Deus, gente, vocês estão muito erradas, vocês não querem ouvir. E aí a Deolane rechaçou. Não é isso, o problema é que você militou da forma errada. E eu acho que ficou feio pra você. Não que você tenha entendido errado, você não está entendendo o que a gente está falando. Aí a Pétala, no final das contas, confessou que militou errado, mas por um motivo meio, sei lá. Ela disse que militou errado porque, na verdade, a Bia não sabia o que era uma vitrola. Deixa eu falar, quando eu entrei na cozinha, eu perguntei pra Bia se ela sabia o que era vitrola. E ela disse que não. Aí eu falei, militei errado. Mas não precisa ficar jogando na cara, não. Então, enfim, pessoal, aí o que acontece? Já tivemos uma treta do grupo A com a Pétala. A própria Deolane rechaçando a Pétala. Depois, parece que a Pétala ficou com raivinha. Aí a Deolane e a Moranguinho saíram ali, ficou Pétala e Bia conversando. E aí as duas falaram mal da Deolane. E não gostaram daquela situação que eu mostrei no começo. Da Deolane elogiando Pelé. A Bia comentou ali sobre isso. A Pétala disse que não gostou. E perguntou qual seria o motivo. Será que foi porque ele colocou ela como finalista? Não é possível. Elas ficaram conversando ali. E a Bia disse. Amiga, eu conheço muita gente que foi pro corre como Pelé. Mas ele é uma pessoa que faz de tudo. Mas é o que eu falei. Não entendi muito o que rolou não, amiga. Me pegou de surpresa. Divisão do grupo A neste momento. O grupo A vem rachando. A Deolane e a Moranguinho ficaram lá fora e continuaram conversando. Disse que a Pétala e a Bia tinham ficado enquanto Deolane e Moranguinho tinham saído. Mas na verdade foi o contrário. Pétala e Bia saíram. E Moranguinho e Deolane ficaram conversando. Aí a Deolane falou mal da Pétala pelas costas. Tudo que eu falava, a Pétala vai lá e fala pra eles. Assim, é tudo instantâneo. Parei até de falar algumas coisas pra ela. Ela não sabe argumentar. Ela usa todas essas coisas que nós falamos nos argumentos. Então, a Deolane chamou a Pétala basicamente aí de fofoqueira. Que ela utiliza coisas de conversas pessoais na hora das brigas ali. E que ela não gosta disso. Enfim, uma situação bem delicada. Enquanto isso, Pétala e Bia lá na sala comentaram sobre Deolane e Moranguinho. E aí, elas analisaram que a prioridade pra Deolane é a Moranguinho. Que no caso de salvar, no resta 1 ou em qualquer outra situação. A Deolane vai optar pela Moranguinho. E então, elas chegaram à conclusão que as duas estão na reta. Ou seja, Pétala e Bia agora se tratam como prioridade. Enquanto Deolane e Moranguinho, por outro lado, se tratam como prioridade. Temos dois grupos. O grupo A1 e o grupo A2. Bom, pessoal, então é isso. O grupo A aí não está muito feliz com as atitudes da Pétala. Nem com a da Deolane. No caso, a Deolane não está feliz com a atitude da Pétala. A Pétala não está feliz com a atitude da Deolane. E pode ser que até o final, esse grupo A se raste. E nós vamos continuar acompanhando. Todas as cenas que eu citei aqui estão lá no meu Insta. Arroba Marqueável Oficial. Até uma próxima e tchau.